Eu acho que, quando a gente estava falando da coisa da transição do instrumento, essa palavra, esse incentivo, essa direção é o que faz dar frutos lá na frente. Quando você, enquanto um profissional experiente que ajuda milhares de violinistas pelo Brasil a crescerem, a se desenvolverem, a terem uma referência melhor a cada dia... Para poder escolher, né? É. Você, com essa experiência, você andou plantando, semeando por aí, você olha na sua própria casa e fala, é isso, vou aplicar isso daqui. E eu estimulei os meus alunos também, pus na mesa lá para todos os meus alunos e falei, gente, é o seguinte, é um concurso, é aberto, quem quiser ir vai, mas vocês têm que saber. Por favor, eu não quero que vocês se frustrem, de vocês irem lá e depois vocês falarem, ah, eu não ganhei, eu não ganhei, então eu vou... e falei isso para o meu filho também. Falei, olha, você vai, só que você pode ganhar e você pode perder. Então, tudo bem, não quer dizer que você é ruim, que você não consegue, que você não é capaz, não. Foi naquela hora, naquela decisão, daquelas pessoas, eles tinham que escolher e escolheram isso. E tudo bem, a gente toca o barco daqui para frente. Não tem essa de ficar tristinho, não, a vida é assim, pronto, vamos lá e vamos fazer. Vai lá e dá o seu melhor.